É aqui a gravação do DVD? É isso aí, gente. Vocês estão na gravação do DVD ao vivo. Ai, que coisa gostosa. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos aqui com o chat da plataforma roxa, secreta. Olha que coisa bonita a galera toda aí. E o que a gente vai fazer? Estamos aqui... Esse é um evento, né? É uma grande festa. Estamos aqui pra algo pontual, especial na história desse canal. E nós vamos finalmente dar continuidade à série mais aguardada. Aquele vídeo que todo mundo pede a parte 2. Que é o Recriando Vilões de Ben 10, parte 2. O pessoal gosta muito do primeiro. E até deram super chat pedindo a segunda parte, né? Desse... Desse vídeo. Que existe. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho um problema, gente. Eu conheço, tipo, dois vilões do Ben 10, né? Né, galera? Eu conheço o Vilgax e o Kevin todo misturado. Então, eu vou precisar de recomendações de vocês pra pegar vilões do Ben 10. Tinha um que eu sei que eu já quero refazer aqui hoje com vocês pra começar. Gente, gente, eu preciso que vocês lembrem o nome do vilão do Ben 10, que é tipo um lobo. Ele é tipo um caçador de recompensas que tem um... tipo um crânio de um bicho no ombro e alguma coisa assim. Como é que é o nome desse cara? Kyber! É ele mesmo! Deixa eu baixar a foto dele aqui. Ó, gente. Eu não sei o que vocês acham do design desse cara. Mas eu achei muito da hora. Eu achei um bichão muito louco. Eu fiquei... Eu acho que eu fiquei muito interessado na ideia. E quando eu ouvi falar que ele é tipo um lobo, cara, eu falei... Mano, isso é muito legal, né? Queria que, ó... O Kyber é um mercenário zar... zarofiano. Que, em tese, é o maior caçador, né? O maior mercenário da galáxia. Que caçou ali tanto os seres sapientes quanto os não sapientes. Muito bom. Eu tô no Ben 10... Wiki. Muito bom. Tá aqui, vilão do Ben 10, com um design muito louco. Ele também tem um cachorro. Olha aqui ele com o cachorro. Olha que louco, mano. Eu adorei a cara dele. Eu achei a cara dele muito maneira. É... Então vamos lá. A gente vai pegar o design desse cara aqui e vamos tentar refazer, recriar esse design. Eu não sei qual vai ser o meu critério. Se eu vou tentar, tipo, fazer igual, na mesma essência. É... Tipo, seguir nas regras do desenho. Das quinas duras, de uma coisa mais 2D. Ou se a gente vai pra uma outra direção visual total. Só que eu não faço ideia do que a gente vai fazer. É... Ele tem um saltinho, Guilhos. Ele tem um saltinho mesmo, velho. Olha lá. Que traço? Que traço? O traço de que série a gente podia trazer pra isso? One Piece. One Piece é sacanagem, né? One Piece é só fazer a cabeça dele aqui assim. Aí faz aqui assim, desse jeito, ó. Pronto. Tá, versão One Piece. Eu gosto do formato inicial que a gente já trabalhou aqui pra esse... Essa proporção dele aqui. Eu acho que tá bem One Piece já. É o que o pessoal falou. Ele já tem uma proporção meio puxadona. Eu acho que se a gente fizer com sucesso de aumentar esse crâniozão aqui e deixar as outras coisas dele aqui... Será que ele precisa de uma cabeça mais estúpida? Eu acho que precisa. Cara, pior que os braços do One Piece é muito comprido, né, meu? É muito comprido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tava imaginando se essa cabeça dele aqui não poderia ter, tipo, uma... Esse queixo aqui ser bem maior aqui assim. Ok? É, só que tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno assim, ó. Porra, esse pescoço dele tem que ser enorme. Tem que ser um negócio assim. Caramba, mano. Eu acho que teria que ser algo assim. Muito mais menorzinho. É... Eu... Eu... Eu queria achar alguma ref de esqueleto dentro do One Piece. Aqui, ó. É isso que eu queria, ó. É isso que eu queria. É um... Eu tenho uma zumbizada aqui e tal. Naquele estilinho. Naquele estilinho One Piece, não sei o quê. Ok, ok. Uns bichos com dentão. Eu queria umas coisas assim. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa boca dele aqui. E a gente vai fazer ela vir reta aqui pra cima, ó. Ok? Parece um Venom. Ok? É, eu gosto. Só que, cara, esse pescoço tem que ser muito mais grosso. Esse pescoço tem que ser assim, ó. Tá ligado? Agora tá muito mais One Piece. Muito mais. Vocês estão sentindo uma One Piece-era? Ou sou só eu? E eu acho que aqui a gente vai ter que dar uma suavizada em tudo, sabe? Eu acho que vai ser... A nossa estratégia vai ter que ser algo assim. Não é não, ó. Aqui era pra ter, tipo, um buraco pro nariz e um buraco pro olho. Eu acho que isso aqui tem que ser muito mais fofo e redondo pra ter cara de One Piece, tá ligado? Eu acho que sim. Não sei. Ok. Vamos pintar aqui de preto, por baixo, por dentro. Bem fofinho, tudo mais arredondado. Eu acho que tem a ver com a estética do One Piece. De alguma forma. Eu imagino que sim. Esses braços desse bicho aqui. A gente vai ter que jogar isso aqui lá embaixo, hein? Esse lado aqui. Eu também vou fazer uma ombreira enorme. Porque não existe qualquer chance da gente não ter um design grotescamente gigantesco. Certo? É isso que vai acontecer aqui. Não tem como. Impossível. Agora, isso aqui no meio do peito dele, eu tô realmente um pouco confuso agora. Isso aqui não pode ser um crânio, né? É o crânio... Se não... Se for o crânio, é o crânio do bicho mais achatado que existe. É o crânio do quê, gente? É uma pipa. Gaviola preta. É uma pipa. Não tem a menor chance disso daqui ser uma coisa de verdade. Aqui eu acho que o anime se permitiria, saca? Ter umas dobrinhas diferentes, assim. Umas coisas mais... Mais trabalhadas aqui nesse ponto. Será que pode ser bem... Bem a questão do estilo da roupa mesmo, né? Bom, se isso daqui for uma cabeça de um crânio, assim, eu quero que ela seja mais 3D. Agora que eu reparei que ele tem, tipo, uns espetão aqui, assim, né? Oh, eu tô gostando de dar uma exagerada nesse design. Eu tô achando que tá... A gente tá, de fato, conseguindo fazer alguma coisa diferente aqui. Eu tô ficando feliz. O que você tá falando de uma cabeça é muito feio, bicho. Na moral. Ah, Gladys, eu não sei, cara. Eu acho muito interessante, sabe? Porque é aquilo que a gente tava falando, né? Se a gente assumir que o estilizado é um passo além do compromisso com o realismo, né? E quanto mais longe você tá indo, mais ousado você tá sendo. Eu acho que o One Piece é muito ousado. E ele... Isso é legal ter ousadia, sabe? Eu prefiro mil vezes ver um One Piece que ousa fazer um negócio diferente e fica meio bizarro do que... Lembrei até da má época que teve umas treta aí com os negócios mais ou menos assim, né? Cês lembram? Acho que era um negócio do ex-oken lá. E alguém tava falando... Ai, que desenho feio. Ai, é tudo muito feio. Sabe? Aí cês vê, mano. É, é isso mesmo. Tá feio, é. Tá feio. A coisa que eu tô pensando, gente. A gente tá conseguindo exagerar as proporções dele? Ou a gente tá fazendo a mesma coisa? Eu tô... Eu tô... Eu tô com medo de que a gente tá fazendo igual. Eu tô olhando e eu tô achando que a gente tá fazendo igual, gente. Será que eu tô maluco? Vamos descobrir agora. Ó. A gente vai pegar ele aqui. Ok, tá diferente. A cabeça é menor. A cabeça é menor. Esse treco do ombro tá maior de fato. É... A silhueta do corpo tá muito parecida. Eu tô muito surpreso como... Eu achei que tava fazendo algo muito mais grotesco e não tava. É, se você for reparar, a relação de algumas coisas aqui tá diferente. Ok, ok. A cara não tem nada a ver. É... Mas acho que a gente consegue dar mais um gás aqui, hein? Eu acho que a gente consegue deixar isso daqui mais bizarro. Raio bizonhador. Ativar. O que eu quero aqui, ó. Não, eu quero isso aqui pequeno igual. Só que lá em cima. Eu acho que agora a gente tá ficando bizarro. Agora sim. Muito mais bizarro. É... É... É isso que o One Piece faria. O One Piece nem até o personagem todo bonitinho, não. A gente precisa escrotizar ele, gente. Escrotizar. Nessa coisa da proporção, né? Essa... A gente esticou o braço e tal. A gente meio que acabou reproduzindo a... A estatura original dele. Então vamos... Vamos jogar essa perna realmente lá pra baixo. É pra ser comprido. Então vamos ser comprido mesmo. O Alda usa bastante perna separada. Fashion icon, né? Se eu posso ser um mercenário, Por que que eu não posso ser um mercenário mais bem calçado também? Caraca, mano. Essas pernas dele vão ser muito compridas, eu acho. Porque a gente tá engrossando a perna. E quando você engrossa? A perna parece mais fina. Aí ele virou uma gostosa, cara. A gente precisa... A gente precisa deixar ele mais fino. Então a gente vai ter que deixar a perna dele mais comprida. É aquele personagem que não consegue caber na tela, velho. Então quando você para pra analisar esse design da esquerda, você não repara como tem coisa bizarra. Que coisa estranha, mano. Eu sinto que o One Piece... Ele resolve as coisas mais com linha reta do que com linha curva. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu tô curioso, eu tô curioso. Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo. Vamos... Vamos continuar aqui então, né? Ok. Eu tô com um pouco de medo. Olha, se você está com medo, então está tudo bem. Eu tô... Eu tô com... Eu tô assim... Eu tô achando que exagerar, talvez não seja o meu forte. Só tô supondo, hein? Eu acho que ele vai ter que ter a perna fina mesmo, hein? Nessa... Você tira um pouquinho de coxa do homem. Eu falei que a perna grossa parecia menos... Menos comprida, né? Você viu o que aconteceu quando a gente afinou depois, né? Pra você ver o que aconteceu. Já tá muito mais One Piece. Chama... Cabeça minúscula, corpo enorme. Vamos diminuir essa cabeça. Acho que ela é muito pequena agora. Acho que assim tá funcionando. Tá bom. Esse treco aqui, ó. Esse treco tem que ser enorme. Tem que ser muito maior. Tem que ser assim, ó. Eu tô sentindo One Piece tomando conta da live. É isso aí, cara. Ok, ó. Ok. Ok. Tô começando a sentir. Tô começando a sentir. Vamos rabiscar algo parecido com isso pras pernas, né? E ver o que que acontece. O que que teria que tá acontecendo, cara? Ai, gente. Eu tô sofrendo muito pra fazer essa perna. Caraca, eu tô tendo uns déjà vu muito forte aqui, galera. Eu tô tendo uns déjà vu muito forte. É... Eu não sei, sabe? Eu ainda não tô... Eu tô sentindo que agora já tá, tipo... Tá tudo meio louco, sabe? Não tá tendo uma relação entre as diferentes partes do corpo dele. Eu sinto que ele tá meio desconectado. A cabeça tem uma coisa... Cada pedaço tem uma coisa diferente acontecendo. Eu sinto que agora a gente poderia tentar refinar um pouquinho mais isso. Quem é que Deus sobe aí? Ah, que absurdo é esse? Se fosse eu faria assim. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu sinto que tamo quase lá, em algum lugar assim. Tamo chegando. Sabe o que eu acho engraçado? Esse shape aqui dele, meio de... Meio de vestido, né? É um shape... É um shape meio... A gente tá fazendo ele de uma forma meio feminina, mas eu... Eu não... Eu gosto disso. Eu fico pensando assim que... Se fosse One Piece... Sem dúvidas teria algo assim, sabe? O One Piece não teria medo nenhum de fazer um mercenário de vestido. Tá ligado? Eu acho que eu sei como é que o personagem de One Piece fica em pé. E é isso que a gente tá errando aqui. A gente precisa fazer uma perna assim pra ele, ó. Não é? Não é isso que tá errado? Nossa! Hã? Como fazer perna de One Piece? Regra 1, separado. Regra 2, fina e reta. Regra 3, bota um salpato de mulher nele. Muito bom. A gente tá fazendo um Eva, né? A gente tá fazendo Evangelion aqui. Olha, eu tô aprendendo e me divertindo muito com vocês hoje aqui, gente. Olha, sinceramente. Gente, não tem como. Ele é muito gostosa. Não tem o que fazer com esse bicho, velho. Gente, pra mim fechou. Esse é o mercenário mais gostoso da galáxia. Qual que era o objetivo aqui? Cabo Chino. Nosso objetivo era ver se a gente conseguia trazer para esse personagem, que é um vilão de Ben 10, né? Este é o nosso segundo vídeo fazendo isso. A gente queria ver como é que a gente conseguiria trazer para esse design referências, né? Regras, convenções de um outro estilo. E a gente foi pro anime e a gente acabou escolhendo One Piece. Então a ideia era ver se a gente conseguia fazer esse cara parecer mais com um vilão de One Piece. Que são esses caras super cabecinha, com um corpo grotescamente gigante, né? E coisas do gênero. Eu sinto que a gente estava talvez num caminho aqui. Eu sinto que a gente se perdeu um pouco. Eu não sei se foi na perna. Eu não sei o que foi que aconteceu. Será que a cabeça ficou muito pequena agora? Vamos tentar aumentar um pouco esse coco dele? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo isso daqui e vou mesclar. Ok, eu estou botando mais confiança nesse design aqui agora. Eu quero saber se ele poderia talvez realmente ter duas colchonas bem gostosas. Ué, parece que algo deu errado. Eu não sei dizer o que. Eu espero que vocês estejam gostando de me ver sofrendo. Mini saia pro rolê, é isso aí. Mano, ele usa bota gigante, mini saia. Tem duas colchonas top. Nossa senhora. Ok, eu estou achando que a gente conseguiu, ao menos, ter algum sucesso aqui que seria exagerar o design desse cara. Vamos analisar um pouco o que a gente conseguiu fazer e ver qual foi o nosso resultado. Sabe o que eu gostei? Eu gostei! Cara, eu gostei sim. Eu achei que não tinha gostado não. Mas eu gostei. A gente conseguiu fazer com a cabeça dele ficar um pouquinho menor e ele ter uns pezão maior também. A gente deu uma... Sabe quando você tem uma bexiga d'água que você aperta um lado assim, ó? E aí o outro lado faz... E a gente pegou a cabecinha dele ali e fez assim, ó... E o pé dele fez... Certo? Então o pé dele expandiu, cara. E eu senti que isso deu uma triangulada, mas de baixo pra cima no design dele, né? Ele é muito um corneto de cima pra baixo, esse personagem na esquerda. Olha que interessante. Eu acho que essa é a maior diferença de relação de formatos que a gente consegue ter aqui dentro, né? De alguma forma, o design desse cara, ele é meio assim. O original. E o nosso, ele é mais assim, ó. Ele tem uma base um pouquinho mais larga do que aqui, né? Não é... Não é tanto, né? Porque isso daqui é... Ó, né? Ele excede muito aqui, né? Nessa parte aqui. Então, da mesma forma que aqui a gente tem também. Mas eu sinto que a gente é um pouco mais... A gente tem uma base um pouco maior. Então, não daria pra dizer que ele é um retângulo também, né? Porque ele dá essa... Ele é uma ampulheta. É isso que ele é. Conhecido também como gostosa. Ele afina no meio. Ele dá uma afinada no meio. E ele dá uma crescida pra cima e pra baixo. E a cabeça dele é muito mais pequenininha. Então, ele perde um... Eu acho que é por isso que ele também tá dando aquela impressão de gostosona, né? Porque ele tem uma cinturica. E a gente deu uma... A gente fez um formato de violão no corpo dele inteiro, na verdade, né? Olha que coisa de viagem. Que viagem, mano? Que viagem. O Weasel. Ele é uma gostosa. Eu sentia a todo momento que eu tava indo longe demais. Que eu tava fazendo algo muito exagerado. Que era... Nossa, isso aqui vai ficar horroroso. E eu ainda tava sendo comedido. Eu ainda tava sendo muito conservador nisso. Então, é... É engraçado que a gente tenta fazer isso, né? A gente tenta aprender as proporções do corpo humano e o caramba. E a gente sempre fica se limitando nelas. Mas, cara, fica aí o aviso. Testa fazer algo desse gênero. Tenta fazer. Escolhe um personagem que você já ache estilizado. Ou que você talvez nem ache tanto, né? Que nem esse eu achei. Eu olhei pra ele e falei... Mas ele não é tão estilizado assim. Vai ser moleza exagerar ele. E tenta exagerar, cara. Tenta jogar mais... Tenta jogar além. Faz que nem o One Piece faz. Tenta ver o que que isso daí acontece. Galera, eu acho que esse é o conteúdo pro nosso vídeo do YouTube. Que vocês tão me ajudando a gravar aqui. Dá um tchau aí. Dá um oi pra sua avó, sei lá. Manda um oi pra ela aí. Porque se você quiser, na próxima vez, né? Tá aqui em cima com essa galera. Me segue nas outras redes sociais. Dá uma conferida no canal Brush Rush. Lá na plataforma roxa. Porque, mano, olha só. Isso aqui é muita alegria. Você podia tá aqui me xingando ao vivo. Muito mais gostoso, não é? Aí, ó. O Péssimo se inscreveu e apareceu no vídeo. Por quê? Porque sim. Não é mesmo? É isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou! Tchau, tchau.